Ei, vocês três! É hora do ultrassom! Vamos ver esses bebês, cara! Okidoki! Nesse! Um pagamento? Tudo bem! Vamos usar a boa e velha lanterna! Hihi! Oh! A bebê tá dançando no lixo! Minha vez! Ela tem dinheiro de verdade! Tony parece gostar do que vê! Tá bom! Vamos lá! Escaneando! Um, dois... Dinheiro, cara! Rica já? Aham! Tony, você não viu a garota cheia de ouro? Oi, indo! Foi mal, Mary! Ok, Jess! Vamos ver o que você tem aí! Uou, mamãe! Tony, nós literalmente achamos o ouro com essa aí! Hihi! Ok! Bzzz! Au! Esse ouro não acertou muito bem! Toma essa! Uou! O ataque do bebê dourado! Na cabeça, dez pontos! Aqui! Não, pode ficar! Oh! Eu me demito! Aham! Olha só todos esses brinquedos! E a Nesse Mal pode esperar pra brincar com o bebê! Ah! Belo lugar, hein? Uau! As duas meninas querem a casa de bonecas! Mas quem vai conseguir? Aham! Aham! Meu! Não é meu! Eu vou te mostrar! Uau! Aham! Aham! No flagra! Sinto muito! Você! Garota, se acalmem! Vocês estão presas! Aham! Aham! Vocês duas! Não! Divirtam-se! Tchau! Ok! Faça uma pose! Boom! Aham! Chop! Chop! Mostra pra ele! É uma foto policial! Você tem que tirar! Tire o máximo que puder! Riquinha, que era a foto perfeita! Minha nossa garota! Vai logo! Aqui! Sorria! E... Aham! Duas? Temos que tirar uma pro bebê também! Essa é a diferença! Nancy! E aí? Squeak! Ela tá acostumada com isso! E ela tá com fome! Aham! Traga a comida! Como é que é? Uou! Que almoço você tem aí, hein? E agora? Escaneando! Estranho! Tudo bem! Pode ir! Pagamento! Como poderíamos esquecer! Uma refeição dessas não vem de graça! Aqui! Tudo! Hum! Vamos começar com a Nutella! O quê? Uh! Na pizza? Isso é demais! Até pra mim! Pra mim a maionese tá fora também! Que nojo! Acho que não! Eca! Temos que sair daqui! Aviso! Não é pros fracos de coração! Chantilly também? Ai, que pesadelo! Faça parar! Vai piorar? A Mary te ouviu alto e claro! Sardinhas! Acho que eu vou ficar doente! Nancy, você também? Sim, mas a Nancy costumava comer do lixo! Mary não gosta de dinheiro? Essa pizza, Rita, é tudo que ela precisa! Hum! Eu acho que é seguro dizer que atingimos nossos limites! Oh, cara! Guarda! E aí, Nancy? Não no queijo podre? Te peguei! Hã? Te peguei! Mary, você terminou? Sim! Mas e a Nancy? Hum! Mamãe! Ela não fez isso! Acho que isso resolve o problema do rato! Vamos dar uma pausa! Ei! Chega desse festival de soneca! Só vou colocar esses pés pra cima! Nop! Nadinha! Não consigo ficar confortável! Hum! 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 Ring, ring! Ei! Ajuda! Uahahahaha! Vamos agora! Tão desconfortável! Você tá bem! Tudo bem! Agora? Agora estamos conversando! Depressa! Boiazinha! Uou! Isso vai servir! Sua barriga vai agradecer! Hum! Nessie! Não tá se sentindo bem? Ei! Policial? Hã? S.O.S. Tá bom! Você quer uma boia? Pague! Ixi! Ok! Eu acho que isso deve servir! Ah! Doces sonhos! Mandou bem, policial! Tchau, tchau! Uaah! É hora do bebê! Anca! Depressa! Vai até a Mary! Vamos! Bem atrás de você! Ok, ok! Ela vai aceitar isso! Respira! Nós vamos pegar o bebê! Aqui! É viciado em dinheiro! Oh! Rápido! Você esqueceu de um? Empurra! Nada! O bebê tá preso! Já sabe? Ela desenha uma... Bomba! Espera o quê? Ah, não! Ah, sim! Se protejam! Eu não tô me sentindo muito bem! Mas, ei! O bebê lixo tá aqui! Mamães felizes! Guardas felizes! Ei, homem da soneca! Você sabe que administra uma prisão, né? De olho no prêmio! Chaves! Bingo! Isso vai servir direitinho! Vamos, Chaves! Colaborem! Ah! Ei! Vocês! Quem? Nós? E é melhor eu não ver! Mi, 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 mi! Sinto muito, Mary! Hã? A gente não sabia que sair era uma opção! Bem, se você insiste... Iman! Vamos, vamos! Não! Longe demais! Vamos ouvir! Você! Hã? Elas tão dormindo! Por pouco, hein, meninas? Viu? Bom dia, amiga! O que você tem? Olha só! Camisa do dinheiro! Tão cara! Ixi! Que tal? Coloque esse esfregão de volta! Oh! Dinheiro grátis! Não é justo! Já sei! Ai! É de marca! E Mary... Tem que ter isso! Pegue meu dinheiro! Oh! Se você insiste! Uau! Quero dizer... Prazer em fazer negócios! Mary, aproveite! Nancy! Você é incrível! Mulher de negócios do século! Damn! Olha só todas essas roupas! Bom dia, senhoras! Oh, cara! Sapatos desamarrados! Totalmente impossível amarrar com barrigas assim! Eu já sei! Sino de ouro pra vitória! Aí tá ele! Calma, cara! O laço perfeito! Ok! Agora de novo! Prontinho! E agora? Sua gorjeta, meu bom senhor! E fique com o troco! Ih! Esse cara não é não! E aí? Nancy! Por que você tá agindo assim e um saco de batatinhas num sapato de papelão? Espera, o quê? Ela se senta! Quero comprar esses! Sapatos sem cadarço! Isso é tudo que essas garotas querem! Nessa faz a venda de uma vida! Vamos, menina! Vamos nessa! Sim, menina! São de papelão! Sim, são! Sem devoluções, dica-se de passagem! Ei, bebê de dinheiro! O que é tão engraçado? O que é tão engraçado? Manter um bebê em um saco plástico é super normal! Meninas, meninas, parem! Olha! Olha quem acabou de chegar! Riquinha da riqueza! Ela nem precisa empurrar o carrilho! Uou! Pessoal, vocês podem olhar, mas... Sem tocar! Tanto faz! Uh! Tá bom! Boom! Programa de proteção do bebê incluído em cada compra! Sentindo os zumbidos, senhoras! Nossa! Ela vai levar o carrinho! Legal, né? Hã? Somos todo ouvidos! Revista de bebê! O que você tem pra nós? O catálogo mais legal para as mamães em treino! Pode pagar! O que a Julie vai pedir? Ah! Bem, o que ela puder! O que é... Não muito! Ah! Por um dólar? Você precisa disso mais do que eu! A Carrie por outro lado! Veja como os profissionais fazem isso! Aqui, senhor! Ah! Ah! Falta um dólar! O quê? Julie! Pode me emprestar esse dólar! Sim! Trabalho em equipe perfeito! É bom ver essas garotas lindas trabalhando juntas! Perfeito! Sapatos pra você! Só um problema! Julie! Que gênia! Espera, mas... Ah! Dois problemas! Ei! Um sapato pra cada! Ah! 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 Hihi! O quê? Esse cheiro! É um par de meias? Julie sorrateira! Foi só piscar que nem percebeu essa troca! Lambei num pirulito? Joyce queria aquele docinho! Por favor! Pro bebê! Jogando a carta do filho na barriga, hein? Aqui! Obrigada, segurança! Que fofo da parte dele! Kelly logo percebe! Ela também precisa de um docinho! Por favor! O segurança entrega seu próprio pirulito! Vai servir, eu acho! Ideia! O que é? Ah! Sim! Vamos fazer algodão doce! Como você conseguiu colocar uma máquina de algodão doce no... Deixa pra lá! Tá pronto! Que beleza! Hum! Trabalho maravilhoso! Tê! Olha! Você também tá vendo? Posso pegar um pouco de algodão doce? Kelly diz que não! Bem... Kelly decide emprestar sua máquina pra Tê! Mas é impossível passar pelas grades! Sinto muito! Minha nossa! Quando se trata de doces... Bem, a Tracy vai em contra-força! Que tal uma fuga da prisão agora, hein? Trabalho maravilhoso, Tê! Vamos cozinhar! Vai rodando! Oh-oh! Então... A máquina entrou em curto-circuito! O que é todo esse barulho? Oh, filho! Que jovem bonito você é! A vovó tá aqui! Oh, fofinho! E você! Carrie, corre! Guarda! Senhora, deixa essa mulher em paz! Viu? Não toque! O que ele dá o direito? Sim! De qualquer forma, quem é a boazinha? Ai, tá bom! Sinto muito, vovó! Não há como passar por essa estrutura dourada! De volta, pobre Julie! Ai, mano! Vovó! Você nos obrigou a fazer isso! Hihihi! Ok! Camiseta de cactus! Ou seja, anti-vovó! Meus dedinhos! Ah! Acho que ela vai sair daqui! Ainda bem! Mesmo sendo uma prisão de segurança máxima, acho que ela foi a maior durona que passou por aqui! Michael e Jerry estão aqui pra ver suas adoráveis prisioneiras! E olha! A Kelly ganhou uma refeição gigante do seu amor! Que coisa estranhamente romântica! Você sabe o que dizem! O amor encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis! Tracy também tá feliz com a sua pequena refeição! Obrigada, Jerry! Isso é melhor do que a comida da prisão! Graças a Deus ele trouxe o refreio especial! Aqui, seu favorito! Oh! Minha nossa! Um pedido de casamento! Kelly, amada, quer se casar comigo? Ih, responde! Sim! Uhul! Que bonito! É melhor o Jerry subir o sarrafo! Ahn... Dá uma olhada no lanche? Ela começa a procurar o anel! Onde tá o meu anel? Tê tá ficando com raiva! Grrrr! Jerry! Ela procura na caixa do Jerry! E mais uma vez, nenhum anel à vista! O coração da Tracy tá partido! É isso? Você não ia me pedir em casamento? E dentro tá... O anel! Tracy, espera! Bem, sinto muito, Jerry! Ah, sim! Finalmente é hora do jantar! Mal posso esperar pra ver que gororoba deliciosa a Julie vai ter! Vamos ver! Ah! Eu! Moffo versus... Pizza! Hmm... Mas tá faltando alguma coisa! Aqui! Que coberturas você pode conseguir nisso? Doce? Chantilly? Diga menos! Sobremesa? Na pizza! Eu estava prestes a dizer eca! Mas cara, esses desejos de gravidez são de outro mundo! Sem julgamentos, amiga! Hã? Uma fresca? Eu! Lata de sardinhas! Hã? E pão mofado! A rainha de ouro! Desejos ou só a melhor refeição que a Julie já teve? O mundo talvez nunca saiba! Ou não queira saber! Hmm! Posso comer uma sardinha? Não! Que tal agora? Ainda não? Urgh! Que saco! A não ser que... Bip! Em um, dois... Sim, princesa! Consegui um emprego! Não diga mais nada! Ele tá no caso! Oh, Julie! Eu temo pelas suas sardinhas! E aí, cara? O quê? E aí? Hã? Hora do crime! Ah! Da hora! Aqui! O quê? Ele deu pro Mark uma máscara de ladrão? E aí, querida? Ela! Deixa comigo! Fácil, fácil, minha sardinha! Aqui, pra você! E o pagamento dele? Muito mais do que o preço das sardinhas! Tchau, garoto! Espera, Carrie! Você não tá pensando, hein? Oh, cara! Acho que eu não consigo olhar! Bem, e aí? Bom assim? Julie! Ah! Hã? Procurando por isso? Mané! Mas... Não! Esse mundo é difícil, cara! Presentes! Dia do presente! Legal! Vamos ver o que a Kelly ganhou! Um pouco de pão! Mas primeiro temos que ter certeza de que não há doces! Pelo scanner! Tudo parece ok! Toma aqui! Próximo alimento? Brócolis! Vá em frente! Sim! Sem doce! Pronto pra comer! Agora, Kelly, pra você! Aqui! Próxima comida! Cebola! Legal! E algumas coisas pro bebê! Show! Kelly se sente muito feliz por ter todas essas coisas! Vamos começar! Doces dentro! É um sanduíche de doce! Como assim? É a vez da Tracy! Vamos ver aqui! Mas primeiro o super scanner! O mesmo pão? Ok! Yay! Olha! Kelly tem doces! De alguma forma o scanner não detectou! O brócolis? Olha só isso! Esse bebê é um bolo de arco-íris! Ai, que legal! O segurança nem percebeu! Hum! Tão bom! Olha! O pão? Ok! Fica à vontade! E o resto dessas coisas? Tudo bem! Só não sei por que você tá tão animada com comidas normais! É porque a Kelly tem um buffet de doces! Tão da hora! Hahaha! Hum! E aqui tá seu travesseiro! Tudo pronto aqui! Tá na hora! Morde! Ei! Não! Isso são só vegetais mesmo! Tão nojento! Não obrigada! E noops! Nenhum doce no pão também! Até o travesseiro da Kelly tá recheado com essas coisas! Hahaha! Obrigada por assistir, amigos! Novos episódios saem o tempo todo! Então, ei! Por que não se inscreve e aperta o sininho? Nos vemos na próxima! Assinado, Nossa Galera!